ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Depois da série de assassinatos, Força Tarefa sai às ruas para melhorar a segurança em Manaus. Mas boatos ainda deixam a população com a sensação de insegurança. Em Labre, é servidor de banco, é preso depois de incendiar a agência para despistar curto de 600 mil reais. Foragido do Compagio é preso novamente por estupro e tentativa de homicídio. Academias são fiscalizadas na capital e a falta de alvará é uma das principais irregularidades. E ainda pesquisa aponta moradores dos estados da região norte como os que mais praticam atividades físicas. É o que a gente mostra a partir de agora, no Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem foragido desde janeiro deste ano por homicídio foi preso pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, só que desta vez por suspeita de estupro. Segundo a polícia, Rogério foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio de uma jovem de 28 anos em 2008. Ela foi espancada até a morte por se recusar a ter relações sexuais. Em janeiro deste ano, ele fugiu do complexo penitenciário Anísio Jobim. Ele conseguiu o benefício de progressão de regime, passou para o regime semiaberto e ganhou uma saída temporária de sete dias e de lá nunca mais voltou ao Compagio. Rogério Borges Mendonça, três meses depois que estava foragido do semiaberto, fez mais duas mulheres vítimas de violência sexual, só que desta vez adolescentes de apenas 17 anos de idade. Uma delas, depois do ato, ele tentou matar com golpes de faca. Agora, ele é suspeito de cometer vários estupros. Dois foram confirmados pelas vítimas. Em depoimento, ele disse como agia. Ele falava, pregando o evangelho, falava que tinha ali uma pessoa que estava sendo revelada para ele por um emprego. Chegava até ela e dizia que tinha emprego para ela em um shopping, numa loja no shopping. Depois, levava, dizia para ela que a pessoa que estava fazendo essa seleção estava numa chácara. Ainda segundo a polícia, ele abordava as vítimas no terminal de ônibus da Zona Norte. Nesta foto, ele teria tentado fazer mais vítimas em um shopping na Zona Leste. Ele vai responder por estupro e tentativa de homicídio. O homem que matou um empresário na cidade de Deus, Zona Leste, da capital, se entregou à polícia. O crime aconteceu no início do mês. Luciano Siqueira, conhecido como Japinha, se entregou nesse fim de semana. No dia 4 de julho, ele assaltou uma loja de material de construção na Zona Leste e matou o empresário Odair Nepomuceno. Ele afirma que já estava querendo realmente cometer o crime de roubo. Escolheu aleatoriamente a loja de material de construção, juntamente com seu comparsa, Daniel, que já está identificado. Posteriormente, nós iremos até a cadeia fazer o seu interrogatório. Então, ele alega que a vítima tentou desarmá-lo. E aí, ele resolveu disparar contra a vítima. As câmeras de segurança do local registraram o momento em que ele entrou na loja. A ação durou pouco mais de um minuto. O comparsa também já está preso. Os dois levaram um notebook e dois celulares que já foram recuperados. A família do empresário foi à delegacia e pediu justiça. Que a justiça seja feita, porque ele não merecia morrer dessa forma. Um homem que trabalhou tanto para chegar o assassino assim e fazer o que ele fez. O cofre de uma loteria foi roubado na madrugada de hoje na zona centro-oeste de Manaus. Até o momento, ninguém foi preso. As informações, mais informações, com o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, cinco homens ainda não identificados pela polícia roubaram um cofre com uma quantia de 52 mil reais dessa loteria aqui no Alvorada. Segundo a polícia, os bandidos quebraram o cadeado, arrombaram a porta e foram até o local onde estava o cofre. Câmeras de segurança registraram toda a ação e essas imagens já estão com a polícia para ajudar nas investigações. Policiais aqui da área realizaram buscas, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. O caso foi registrado no décimo distrito integrado de polícia, mas vai ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. Veja a seguir, Força Tarefa tenta melhorar a segurança na capital. Nós voltamos já.